Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje, não pra fazer uma gameplay, mas sim pra mostrar minha nova ferramenta de trabalho aqui pra vocês, galera. O Playstation 5, mano. Vamos tá fazendo o unboxing do Playstation 5, ok? Recentemente eu fiz a compra aí, realizei a compra do Playstation 5, galera, e chegou pra mim hoje, ok? Então a gente vai tá abrindo ele, eu quero abrir ele junto com vocês, vou tá mostrando pra vocês em vídeo, ok, manos? E se vocês gostarem do vídeo, já deixa o like aí pra tá dando aquela fortalecida, ok? E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeos novos, vocês receberem todas as notificações, ok? Raramente, galera, eu vou usar o Playstation 5 aqui no canal RD Gameplay. Eu comprei o Playstation 5 pra me usar lá no canal RDzinho. Pra você que não sabe, eu tenho outro canal aqui no YouTube e no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam menos de 3.400 inscritos pra gente tá chegando a incrível marca de 100 mil inscritos lá no canal RDzinho, ok? Então se você ainda não conhece meu outro canal e ainda não é inscrito lá, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima, ok? RDzinho é o nome do canal. Se inscreve lá se você gosta de GTA 5 Online, gosta de Oratrack, gosta de séries, ok? Porque eu comprei o Playstation 5, galera, justamente pra tá gravando séries lá pro canal RDzinho, ok? Até o momento eu já fiz a série do Red Dead Redemption 2, God of War 2018, ok? E no atual momento tá rolando série do Spider-Man 2018, né, galera? Tô jogando o Spider no PC, ok? Então tô jogando a versão remasterizada, galera. Eu comprei o Playstation 5 e logo logo vai ter série do Spider-Man Miles Morales da versão de PS5 lá no canal RDzinho, galera. E do tão aguardado God of War Ragnarok, ok, manos? Eu devo usar o Playstation 5 aqui no canal RD Gameplay, galera, quando sair o GTA 6, mano. Aí sim eu devo usar o Playstation 5 aqui no canal RD Gameplay. Gameplay. Aqui no canal RD Gameplay, ok? Mas essa aquisição, até no momento, ok, essa aquisição foi feita lá pro canal RDzinho. Eu tô bem feliz com o canal RDzinho, graças a Deus. Eu tô interagindo bastante com vocês lá, vocês tão apoiando bastante a galerinha que já tá inscrita lá no canal RDzinho, ok? E eu tô bem feliz com isso, mano. Então, se você ainda não conhece o canal, corre lá e se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo, ok, manos? Enfim, vamos parar de conversa fiada. Eu já tô falando demais, galera. E bora pro unboxing, que até eu tô ansioso pra gente tá abrindo o Playstation 5. Demorou? Vamos lá, galera. Eu sei que a iluminação aí não tá das melhores. Me perdoem, ok? Mas eu acho que tá dando pra ver certinho, né, galera? Comentem aí o que vocês estão achando. Beleza, manos? Eu acho que vai dar pra gente abrir aqui tudo certinho essa caixa. E eu consegui mostrar pra vocês o Playstation 5. Beleza? É... E me perdoem, mais uma vez, eu estou sozinho. Tô gravando sozinho. Então, posso ser que eu tenho um pouco de dificuldade, galera, pra tá tirando o Playstation 5 da caixa, alguma coisa assim. Beleza? Mas eu vou tentar fazer o melhor possível aqui pra vocês. Tranquilo, manos? Essa daqui é a caixa da Kabum mesmo, galera. Eu comprei na Kabum. Não tô ganhando isso aqui. Não tô ganhando pra fazer propaganda pra ninguém. Eu comprei lá na Kabum o Playstation 5, ok? Inclusive, Kabum, toda vez que dá errado, eu critico. Dessa vez foi tudo certinho. A entrega foi super rápida, ok? E não tive nenhum problema com a compra. Muito obrigado, ok, Kabum? Valeu mesmo. Valeu mesmo. Dessa vez deu tudo certo, galera. Vamos tá abrindo essa caixa, ok? Porque o que interessa mesmo é o que tá lá dentro, galera. Tamo aqui, ó, com a minha ajudante, galera. A minha faquinha de serra que vai tá auxiliando a gente aí aqui a tá abrindo, galera, essa caixa, mano. Eu não vou mostrar o outro lado da caixa pra vocês porque tá o meu endereço lá, né, galera? Eu não vou mostrar o outro lado da caixa pra vocês. Eu ajustei, galera. Espera um pouco aí a câmera, ok? E diminui também um pouco a luz por conta do branco aqui da caixa, né, mano? Fazendo que não dava pra ver direito, beleza? Vamos abrir, galera, esse CD aqui. Eu não ia abrir, beleza? Não ia abrir o jogo. Porque, sei lá, mano, tem só o CD aqui dentro. Mas vamos abrir ele de uma vez. Tranquilo, mano? Eu espero que eu consiga abrir ele aqui de boa com a minha faquinha, minha faquinha amiga, né, mano? E que dê tudo certo, né, galera? Tô colocando essa faca no meu bolso. Daqui a pouco eu me corto aqui, beleza? E aí já era, galera. Beleza. O bom que esse plástico aqui, ele sai muito fácil, certo? Nossa, galera. Não cortei o trem direito. Beleza. A luz tá atrapalhando, galera. Mas abrimos aí, ó. Tiramos do plástico o nosso Spider-Man, beleza? Vamos tá abrindo aqui agora, ó. Essa é a parte que eu tenho medo. Nossa, galera. Bonito, hein, mano? O disco é bonito, hein, galera? Dá só uma olhadinha. O disco do PS5 é bonito, hein, mano? Tem tempo que eu não vejo um jogo de disco, galera. Vou ser sincero com vocês. Depois que você vira um gamer de PC, ok? Você não vê mais jogos, galera. Tudo tipo de mídia física. Você só compra digital, ok? Só compra pela Steam ou por outros locais. Mas raramente, né, mano? Alguém compra aí jogo de PC em mídia física. Beleza? Enfim. O jogo a gente já abriu. Vamos tá deixando ele aqui no cantinho, beleza? Vamos abrir agora, galera, o nosso controle, beleza? Deixa eu chegar o PlayStation 5 um pouquinho mais pra trás. Vamos abrir agora, galera, o nosso controle. E eu juro pra vocês que eu tô me segurando pra não falar manete, galera. Porque quem acompanha as lives, né, mano? E quem é daqui de Minas, fala manete, galera. E eu tô querendo abrir aqui com cuidado pra não danificar muito a caixinha, né, mano? Porém, tá complicado aqui, galera. Tá complicado, mano. Tá complicado. Com a faquinha de serra aqui, eu tinha que tá com algo melhor. Fiz o possível, galera. Fiz o possível. E ainda rasgou um pouquinho ainda a caixinha, mano. Infelizmente, ok? Mas fiz o possível, beleza? Enfim. Vamos tá abrindo aqui, ó. A nossa caixinha do controle. A embalagem do controle pra gente tá tirando. Olha isso aqui. Isso aqui saiu. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E agora como que eu vou tirar isso aqui, meu Deus do céu? Oh my god. Oh my god. Olha a dificuldade, galera. Como que eu vou fazer isso aqui sair, mano? Assim, galera, ó. Na mágica. Na mágica, na mágica, na mágica. Pronto. Conseguimos tirar a embalagem de dentro da caixa, galera. Isso aqui tá muito leve, tá, galera? Isso aqui tá muito leve, mano. Não vou mentir pra vocês, não. Tá muito leve. Ok? Mas enfim. Vamos tá abrindo aqui com calma, galera. Galera, eu tô tendo que olhar pra muitos lados, mano. Mano, olha essa embalagem do controle, mano. Que estranho. Sei lá, parece que a do Playstation 4 vem mais, tipo, bonitinha, mas bem embaladinho, ok? Aqui tem, tipo, um manual aqui dentro, galera, ó. Como vocês podem ver, ok? Vamos tá deixando isso aqui. E aqui, no caso, tá o controle. Nossa, galera. Minha primeira vez pegando esse controle, galera. Minha primeira vez pegando aí num controle de Playstation 5, galera. Dá só uma olhada no controle, mano. Pra quem já tem o Playstation 5, isso aqui não é novidade, né, galera? Mas pra mim é muita novidade, mano. Vou chegar mais perto, porque aqui a iluminação já tá bem baixa, ok? Mas olha aí, galera, ó. Bonita não é, galera? Eu achei o controle do Playstation 5 muito bonito, mano. Muito bonito aí o controle do Playstation 5, galera. Comenta aí, galera. Você que já tem o Playstation 5, o que você achou, entendeu? Eu gostei, galera. Gostei, ok? Beleza. Vamos tirar isso daqui agora? Eu tô tirando, galera. Eu tô colocando tudo aqui. Depois a gente organiza certinho, né, mano? Deixa eu tirar esses plásticos aqui. Beleza. Plástico retirado com sucesso. E agora que são elas, galera. Agora é a parte mais importante e que eu mais estou ansioso, mano. Aqui tá a caixa aí do Playstation 5, galera. A caixa do Bruto, ok? Tô girando ela aí pra vocês. Tentando girar devagarzinho, ok? Jogue como nunca antes. Olha aí, galera, ó. Atrás da caixa do Playstation 5, mano. Na velocidade da luz. Imersão de tirar o fôlego. Jogos deslumbrantes. Aham, galera, olha ali, ó. 825 GB, galera. Não sei se vocês vão conseguir ver, mano. Porque, tipo, como eu disse a vocês, tá triste aí a situação, ok? Mas ele tem 825 GB de memória. Beleza? Enfim, vamos começar a abrir ele, galera. Foi até bom eu ter virado aqui, mano. Porque aqui fica mais fácil pra eu tá abrindo aqui com a minha faquinha super cega, ok? Nossa, mas aqui foi lindo, mano. Aqui foi lindo, lindo, lindo. Foi rapidinho. Nossa, galera, olha isso, mano. Tá saindo da jala o monstro, galera. Tá saindo da jala o monstro, galera. Deixa eu afastar ele mais pra lá pra vocês conseguirem ver melhor. Na verdade, vocês não vão conseguir ver nada melhor, né, mano? Nossa, mano, olha essa caixa aqui, galera. Olha essa borda aqui, mano. Vocês não tão conseguindo ouvir, meu Deus. Essa borda dele, galera. Deixa eu levantar um pouquinho essa câmera, galera. Agora eu levantei um pouquinho a câmera e cheguei mais perto, ok? Olha aqui, galera. Essa borda dele aqui, mano, ó. Tipo, sabe? Não sei explicar, mas achei legal, beleza? Enfim, galera. Vamos tá tirando ele daqui de dentro, mano. Agora eu quero ver como que eu vou fazer essa mágica aqui sozinho. Tirar o Playstation 5, que é muito pesado. Eu vou deitar a caixa, galera. É mais seguro. É mais fácil a gente deitar a caixa, galera. Que eu não quero derrubar nada disso, ok? Nada que tá aqui dentro. E vamos puxar, galera. Vamos puxar ele, mano. Saiu, galera. Saiu de dentro, mano. Saiu de dentro. Olha isso, galera. Só o símbolo do Playstation aqui, ok? Bem minimalista na caixa. Ok, galera. Galera, mais uma vez quero pedir desculpa a vocês, mano. Porque eu tô tendo que me improvisar aqui, mano. Tô tendo que me virar aqui pra conseguir gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Eu até pensei em não gravar ele, galera. Porque, tipo, ia dar muito trabalho gravar sozinho. Mas resolvi gravar, beleza? Olha aí, galera, ó. Essa é a caixa, tipo, que fica dentro da caixa. A caixa da caixa do Playstation 5. Ok, galera? Beleza. Vamos dar um jeito de tirar. Nossa, mano. Eu tô ansioso, galera. Ansioso e com medo, né, mano? Porque eu tô sozinho aqui. Mas eu tô ansioso, galera. Aqui na caixa mesmo, mano. Mostra como a gente faz pra tirar ele, galera, ó. Aqui, tipo, tá mostrando, ok? Aqui tá mostrando, ó, a forma correta pra gente tirar o Playstation 5 de dentro da caixa. Beleza? Porém, mano, eu vou ter que fazer da forma que der aqui pra me tirar, né, galera? E não da forma correta certinho, né, mano? Ok. Nossa, galera. Mas aqui vai ser difícil mesmo, viu, mano? Vai ser difícil porque, tipo, só tem um lugarzinho, galera, da gente pegar, ok? Que é esse lugarzinho aqui, ó. Vou mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, galera. Que é o lugarzinho que a gente tem que pegar pra levantar. Caiu o negócio. A caixa do Playstation 5, galera. Mano do céu. Tô ansioso. Vamos tirar ele da caixa, galera. Aqui na caixa, mano. Tem um... a tomada dele, ok? A tomada dele bem enroladinha aí. Bonitinho, como vocês estão vendo, galera. Dá até dó de desenrolar, né, galera? Mas já já vou desenrolar e colocar aqui tudo em cima da mesa, beleza? Vamos deixar aqui no canto, certo? Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Tem o guia de início rápido, né, galera? Que caiu no chão aí, né, mano? No meio desse improviso. Aqui tá o guia de início rápido, né, mano? Ok? Não vou ler isso. Pelo menos não agora. Beleza? Vamos tá deixando aí. Beleza? Aqui, mano. Tem outro controle, galera. Tem o outro controle. Esse daqui é o que vem com o próprio Playstation 5. Beleza? Vamos tá tirando ele daqui de dentro, mano. Com cuidado. Beleza? Olha aí, galera. Esse é o controle que vem com o próprio Playstation 5, ok? E como eu disse a vocês, eu comprei outro adicional. Esse daqui foi o que eu comprei adicional. Esse foi o que veio com o Playstation 5. Então, agora nós temos dois controles aí do Playstation 5. Beleza? Isso significa que eu posso chamar visita pra jogar aqui. E eu quero visita aqui pra jogar comigo? Não. Vamos lá, galera. Bora continuar. Deixa eu ver o que mais tem aqui dentro da caixa, galera. Tem o guia de segurança, galera. Tô tentando tirar ele aqui, mas tá osso, mano. O guia de segurança, ok? Tem pra... Com certeza é pra ensinar a gente a cuidar certinho do nosso Playstation 5. Beleza, mano? O guia de segurança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, galera. Na parte de cima, aparentemente, não tem mais nada, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a caixa deitada, ó. Na parte de cima, aparentemente, não tem mais nada. Beleza? Então, vamos já tirar essa tampa de cima aqui, ó. Ela sai completamente. Porém, ela tá pesada, viu, galera? Se ela tá pesada, é porque tem sim alguma coisa aqui, mano. Vamos ver. Olha aqui, galera. Aqui tem alguma coisa. Ah, galera. Deixa eu ver o que é isso aqui primeiramente. Tem um outro cabo aqui, mano, ó. Tem um cabo aqui dentro, galera. É um cabo HDMI, pelo jeito, ok? É um cabo HDMI que veio com o Playstation 5, beleza? Vamos tá deixando ele aqui. E esse daqui, se eu não estiver enganado, mano... Isso aqui, se eu não estiver enganado, galera... É o suporte do Playstation 5, né, galera? Comenta aí, mano. Porque ele fica em pé, né? Diferente do Playstation 4. O Playstation 5, ele fica, tipo, na vertical, né, galera? Então, esse daqui é o suporte do Playstation 5. Pra gente tá deixando ele na vertical com mais segurança, não é? É isso mesmo, galera. Me corrijam aí, caso eu esteja errado, beleza? Eu troquei o ângulo do microfone aí, galera. Talvez o áudio tenha melhorado um pouco, ok? Ou talvez esteja ruim do mesmo jeito, não sei. Aqui dentro agora, galera... Eu acho que só tem ele, galera. Eu acho que só tem ele aqui dentro, ok? E como eu disse a vocês, é agora que vai dar trabalho pra tirar ele. E é agora que eu tenho medo, galera. É agora que eu tenho medo. A hora de tirar o Playstation 5 sozinho de dentro dessa caixa, mano. Eu não vou me arriscar, galera. Eu vou deitar ele aqui, beleza? Vou deitar o Playstation 5 aqui. E vou puxar ele, galera, pra fora, mano. Beleza? Nossa, galera, ele é pesado, mano. Ele é pesado. Tiramos, galera. Tiramos ele da caixa. Beleza? Agora a gente pode até tirar essa caixa daqui, certo? E olha aí, galera. Olha como ele vem dentro da caixa, mano. Bastante segurança, galera. Isso aqui, ó. Amortece bastante, galera. Eu achei que tá bem embalado, né, mano? Comenta aí o que vocês acharam. Se, tipo, poderia vir com algum... Com mais segurança, ok? Com mais embalagem. Beleza? Comenta aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Que ansiedade, galera. Que ansiedade e dor na coluna. Porque eu tô muito de lado pra gravar isso aqui. Enfim, galera. Vamos dar um jeito de tirar ele. Eu não sei qual que é a parte de cima dele. Qual que é a parte de baixo, galera. Porém, deixa eu fazer assim, ó. Tô com medo. Eu estou com muito medo. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Nossa, galera. Aquela espiadinha de leve. E deixa eu tirar isso daqui. Saiu sozinho, né, galera? Deixa eu deitar isso aqui, ó. Saiu sozinho, galera. Olha aqui, mano. Eu tô fazendo outra gambiarra pra mostrar a vocês o Playstation 5, galera. Mano do céu. Já acabou o frio, meu filho. Pode sair daí de dentro. Já acabou o frio, meu querido. Pode sair daí de dentro, meu querido. Galera do céu. Deixa eu tirar isso daqui, mano. Deixa eu tirar isso daqui, galera. Olha o monstro saindo da jaula. Sai daqui você também. E você também. Olha o monstro saindo da jaula, galera. Ai, mano. Não sei se a gente pode colocar ele assim. Negócio que ele tá muito pesado, galera. Tá muito pesado, galera. Tá muito pesado mostrar ele assim. Ok? Eu vou tentar mostrar os detalhes assim. E aí eu vou filmar de um jeito diferente aqui pra vocês. Beleza? A iluminação aqui tá ruim. Mas essa, pelo jeito, é a parte de baixo do Playstation 5, galera. Como vocês podem ver. Ok? Vamos ver essa outra parte aqui agora. É a parte de trás. A parte de trás? Eu creio que é a parte de trás, galera. Onde tem aqui o local onde vai o cabo de força. Ok? Tem uma entrada aqui HDMI, pelo que parece. Tem uma entrada aqui de rede. E tem duas entradas USB. Beleza, galera? Aqui em cima tem mais alguma outra coisa. Eu não sei pra o que que é, galera. Aqui tem o símbolo da Playstation. Ok? O símbolo da Sony. Beleza, galera? E essa daqui, galera, é a parte da frente do Playstation 5, mano. Eu comprei, galera, a versão de mídia física. Ok? Eu não sei nem como ele fica, mano. Eu creio que é assim. Ok? Mas essa é a parte da frente do Playstation 5. Eu vou filmar ele, galera, de uma maneira diferente. E que eu consiga mostrar mais os detalhes pra vocês. Beleza? E aí vocês vão conseguir ver melhor o Playstation 5. Demorou? Vou tentar mostrar pra vocês de uma forma melhor, ok? Porém, eu tô filmando com o meu celular aqui agora. Certo? Eu acho que a qualidade vai ficar um pouquinho legal. Eu acho que a câmera desse celular é boa. Beleza, manos? Aqui, galera, tá o símbolo, né, mano? Da Sony aí mais de perto. Beleza, manos? Aqui tá os nossos controles. Os nossos controles aí do Playstation 5. Beleza? Essa daqui, galera, é a parte da frente do Playstation 5, né, mano? Mal chegou e já pegou poeira, coitado. Mal chegou e já pegou poeira, galera. Ok, manos. Aqui tem uma entrada USB. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas tem uma entrada USB e aquela outra entrada ali, eu não sei qual que é. Aqui, galera, tem dois botões, mano. Vocês não vão conseguir ver. Meu Deus do céu, eu não vou virar ele, galera. Calma aí que eu vou trocar a posição dele. Não vou arrastar porque vocês estão ligados, né? Prontinho. Troquei ele de posição aqui, galera. E agora eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Tem dois botões aqui, galera. Deixa eu tirar o controle aqui. Tem um botão aqui e tem outro botão aqui, galera. Tem dois botões aqui, beleza? Aqui é a entrada de disco, o leitor de disco dele. Beleza? E eu vou trocar agora a posição de novo pra vocês verem a parte de trás. Essa daí, galera, é a parte de trás do Playstation 5. Beleza? Como vocês estão vendo. Eu achei bonita a parte de trás dele, mano. Parece que é mais bonita até que a parte da frente, galera. A parte de trás do Playstation 5, mano. E conseguimos, galera. Conseguimos mostrar aí, na medida do possível, o Playstation 5, ok? A nossa nova ferramenta aí para o canal RDzinho. Quem ainda não tá inscrito lá no canal RDzinho, corre lá e se inscreve. Eu tô fazendo um unboxing no canal RD Gameplay. Mas esse Playstation 5 eu comprei mais para gravar os vídeos do canal RDzinho, ok, galera? Então, logo, logo, manos, ó. Tem série do Spider Miles Morales lá. Então, corre lá e se inscreve para não perder, hein, galera. Tá rolando a série do Marvel Spider-Man remasterizado na versão de PC lá nesse momento, beleza? Vou tá deixando o link aparecendo no card aí em cima nesse exato momento do vídeo, ok? Pra quem quiser assistir a playlist, a série desde o início, beleza? E é nóis. Agora, deixa eu mostrar a vocês como que tá a situação da parte de trás aqui, galera. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Galera, eu tive que improvisar muito aqui para conseguir gravar esse vídeo, ok? Tive que improvisar muito, mano. Muito, muito, muito mesmo, galera. Eu tinha até encomendado uma mesa para me colocar ela de fundo ali, ó. E conseguir gravar, ok? E ia ficar com esse cenário, ok? E eu ia gravar mostrando o Playstation 5 assim. Porém, não deu tempo, galera. Não deu tempo. Chegou antes do esperado. Mas conseguimos aí, certo? Mostrar o Playstation 5, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se tiver gostado, já sabe. Deixa aquele like aí pra tá dando aquela fortalecida no vídeo. Se inscreve no canal pra quem ainda não foi inscrito, né, galera? Se inscreve aí e ativa todas as notificações. E se inscreve lá no meu outro canal pra não perder as séries lá que tá bem legal. Beleza, manos? Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.